E já começamos com a roleta rodando, rodando, opa, e já, deixa eu pegar o meu, começar já com um carrinho, não tá aqui, quero ver, ih meu Deus, quero dar um alvo pro meu, aqui, uff, opa, estou gravando vídeo com as pálpebras pesadas, ah meu Deus, eu não devia estar fazendo isso, tomei uma coca agora, pra ver se me mantém acordado, agora vamos lá, eu queria Skyline com pista ligada, olha o velocímetro dos cabos circuitos também, também deu uma mudada, agora os números estão digital, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse jogo era pra ser igual o Need for Speed Shift. Ah, mas que beleza! Começamos bem! Espera aí! Ah tá, não saiu. Eu não diria que soltaram todos os tracks aqui. O cara é cavaleiro de bronze e tá... E tá mandando bem. Meu Deus! Agora é só não perder a linha. E do nada começou a chover. Que tri! A transição de um clima pra outro achei muito rápido. Devia ser devagar. Tá parecendo até Curitiba isso daqui, véi. Pior que com essa chuva ficou um pouquinho difícil a visibilidade. Tô só por essas... Eu tô só por esse traçado aqui. Os negros já estão me alcançando. Tô só por essa ideia. Pior que é sério, véi. Tá, a visibilidade ficou difícil com a chuva. Vamos lá. Ganhei, mas foi por sorte, velho, que ele skyline amarelo vacilou e eu só me mantive firme e tranquilo, mas depois essa chuva veio e começou a dificultar a visibilidade da estrada, massa de boas. Moda foca. Deve ser por isso que o jogo está lento. Começamos muito bem com a coroa da discórdia. Vamos pegar esse bug. Já voltamos e fomos bem recebidos com a coroa da discórdia. A moto de radio é a motocross, então está tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E começa a coroa da discórdia. Peguem o rei. Tem que ficar mais ou menos aqui que o rei não enxerga quem está no mapa. tem que surpreendê-lo. Ele está perdendo a coroa. Ele está perdendo a coroa. E a coroa foi perdida. E alguém pegou a coroa. Peguem o rei. Cara, é chato. Nesse modo sim que é chato jogar no manual. Porque tem que trocar de marcha toda hora. Tá louco. Eu odeio esse modo com todas as minhas forças do universo. Eu odeio esse modo com todas as minhas forças. Tá merda. Você é bosta de moto. Vem cá, vem pegar, rei. Nossa, velho. E meu carro fica mais cantando pneu do que andando. Já perdi a coroa, velho. E aí, velho? O rei continua sendo rei. Tá que pariu o carro. Anda, velho. Eu sou rei. Eu sou rei. Eu sou rei. Eu sou rei. Que maldito Meu reinado durou um pouco Filho da puta Estou perdido Sou rei Não, por muito tempo Como assim não contou? Passei de um relógio Filho da puta Filho da minha frente Filho da minha frente Peguem a moto Seguem aquela motoca Saímos do mapa Olha Não, para não ficar em terceiro lugar Maldito Que próximo modo seja uma corrida Que bosta de modo velho Que merda Pelo menos eu ganhei dinheiro e ponto de classificação Para pontos de liga Pelo menos eu ganho Pelo menos eu ganho Pelo menos eu ganho Apoio da minha frente Que tem muita coisa Que tem muita coisa Mas você vai fazer Que tem muita coisa